A Petronas Yamaha Sepang Racing Team apresentou as suas cores para 2021 com o alinhamento que promete. O vice-campeão em título, Franco Morbidelli, e o 9x campeão do mundo, Valentino Rossi. A estrutura gerida por Haslan Razali enfrenta a sua terceira época na classe rainha depois de perder um dos talentos mais promissores da grelha, Fábio Cortanaro. O gaulês deixa a satélite para arrumar a equipa oficial da Yamaha, na qual foi uma troca direta com aquele que é para muitos o melhor piloto de sempre, Valentino Rossi. O veterano vem da sua pior temporada da carreira, onde contraiu o Covid-19, depois de na ronda inaugural assegurar o que seria o único pódio da época. O italiano mantém o apoio total da estrutura de fábrica durante o ano de contrato com a Petronas, havendo a possibilidade de renovar mais uma temporada, dependendo do sucesso com as novas cores. Quanto a Morbidelli, vai para a quarta temporada na classe rainha e a terceira com a equipa malaya. Terá à sua disposição uma versão desatualizada da YZR-M1, pese embora o facto de ter sido o melhor piloto em maquinaria Yamaha na temporada passada. Para tal, contribuiu em muito o trabalho com o seu chefe de mecânicos, Ramon Forcada, um especialista na máquina japonesa e com mais de 30 anos de experiência no paddock, onde trabalhou com pilotos como Alex Crivier, John Kocinski, Alex Barros ou Jorge Lourenço. Com experiência, talento e companheirismo combinados entre Rossi e Morbidelli, a equipa conta ter as armas para, no mínimo, lutar frequentemente por pódios esta temporada. Faça chuva ou faça sol, hoje é um bom dia para sentir o vento na cara, para aproveitar cada curva. Esta é uma estrada que queríamos percorrer juntos. GALP. Energia, greenergia. 888 Póquer. Feito para jogar.